Fala pessoal, João, tá beleza? Tudo bem? E hoje vamos conversar um pouco sobre os sorteios Muita sorte, muita gente ganhando computador Esse tipo de arte agora O negócio ficou louco, né pessoal? Primeiramente, deixar um aviso bem claro Que vai ter outros sorteios pra ficar tranquilo Já tinha gente que ficou cobrando no Instagram Cadê o outro sorteio? Não ia ter outro antes de terminar esse já É que nós estamos aliando com o nosso parceiro lá pessoal Agora a comunicação com os youtubers Tá um pouco difícil, né? O pessoal tá tendo que trabalhar O pessoal tem que trabalhar no McDonald's Meio turno É, porque o YouTube tá dando uma renda bem Viver de YouTube agora é um sonho Tá complicado, né? Pelo menos nesse mês é um sonho bem distante É, então tá difícil mesmo o contato com alguns deles Temos algumas coisas, estamos alinhando já com um novo parceiro Que recebeu uma máquina pra eles lá no canal dele E também uma pra sorteio Então, em breve, se tudo é certo No decorrer do mês de abril já vai começar esse novo sorteio Mas vai ter mais de um também Vai ter aquele outro quando fechar um milhão de inscritos Vai ter 10 itens pra 10 pessoas Então vai ser bem legal também É, então, cara Eu acho que nós poderíamos lançar uma meta nesse início de vídeo aqui já Que não custa nada, né? Tipo, se você tem um amigo que não é inscrito no canal da Chipiart Vai lá e pede pra ele se inscrever Ajudar a chegar o quanto antes no milhão Porque no milhão muitas coisas mudam E muitas coisas acontecem Dinheiro! São 10 itens que tu vai sortear E eu vou pintar meu cabelo de verde Posso falar de um milhão, por exemplo? Quando tu faz um milhão, o teu vídeo começa a monetizar mais Começa a ganhar mais dinheiro Então, muitas coisas acontecem Então a gente conta com a ajuda de vocês Acho que tem muitos amigos aí de vocês que nem conhecem o canal da loja Daqui a pouco pode vir não só pro sorteio Por conteúdo que além de sorteios A gente passa uma informação legal pra quem tá querendo comprar um A gente tem bastante teste É, querendo comprar um computador Saber qual comprar, qual era o custo-beneficio Ah, eu quero jogar só LOL Essa máquina que te atende Então, passa pros seus amigos aí Compartilha com seus amigos Acho que se cada um inscrito trazer meio amigo já Se cada um Trazer um Não, não, só aqui Eu vou traçar uma meta um pouco maior aqui Se cada um trouxer 60 pessoas A gente bate o PewDiePie Dá isso aí Não, mas o vídeo dá umas 40, 50 mil viu Então cada um trazendo dois amigos E nós chegamos no milhão Eu quero que todos inscritos recrutem 60 pessoas Tá ligado? É tipo aqueles negócios de pirâmide, sacou? Sim, traz também Tipo assim, ó Tu traz um, tu ganha Tu tem uma chance ao sorteio Tu traz dois, tu tem mais Sacou? Tipo aquele negócio que é proibido agora Pirâmide Não, pessoal Passa mesmo aí Traz seus amigos junto pro canal E vamos fazer uma comunidade bem bacana Aumentar nossa comunidade Chegar um milhão Quanto, anos A gente conta com a ajuda de vocês Vai ter esse sorteio de 10 itens Que o André falou Quando chegar no milhão Que ele vai escolher Eu vou pintar meu cabelo de verde Eu não tenho o que fazer, né, velho? O pessoal assim Pinta a barba Eu falei, velho Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né, cara? A barba tem barba crescida O cabelo é rápido, né? É, o cabelo Tipo, meu Filho da puta, né, cara? Tu viu que filho da puta? Meu cabelo cresce rápido Tá ligado? Minha barba cresce, eu acho, mais rápido que o cabelo, cara Não, mas a minha barba, eu não vou fazer nada com ela, cara Mas eu vou dar mais algumas coisas junto também É, vai ser assim, ó Se juntar tudo que a gente tem aqui, ó Tem uns seis gabinetes ali que eu não quero mais Tem uns seis Tem uns fontes ali Tem uns teclados Tem uma placa de vídeo Tem um monte de coisa ali que eu não quero mais Isso aí vai tudo pra vocês É, então, cara Quanto, antes, chegar no milhão Mais a boa vontade minha de dar coisa junto também Vai ter umas coisas usadas ali, né? Não interessa? Se não quiser Se alguém não querer uma placa de vídeo 760, 760, acho que tem umas oito ali 960 eu tenho uma caralhada Vai tudo pra vocês Eu quero ficar com uma só de cada e deu Já era, então Tá, pessoal, vai ter outros sorteios E agora vamos conversar um pouco sobre os outros sorteios que já ocorreram Sobre o sorteio do Amene Que já são os ganhadores faz tempo aqui no canal Já receberam Já receberam Vamos deixar até o vídeo aí agora Passando dos ganhadores que receberam a máquina Botar inteiro ou sobre o seu? Acho que deixa Porque é tudo vídeo de 30 segundos, 40 segundos Eu não vi nos vídeos Só tudo vídeozinho curtinho, então Deixar aí pra vocês dar uma olhadinha Vejam, vejam as pessoas que nem receberam E na verdade foi a gente que pagou pra eles fazerem o vídeo Fala isso, o pessoal acredita em isso, né? É incrível Tem gente que fala Não, os caras nem receberam Só um pouquinho que eu espero chegar Demora Teve um PC que demorou 20 dias pra ser entregue Então, tipo, calma aí, tá? Vejam aí os vídeos, então E no seguinte a gente volta Eu não acredito que eu ganho o PC De quem? Da Chipiade, Chipiade, muito obrigada Tá chorando? Não, imagina Eu só acredito na hora que chegar Meu Deus Meu Deus É charatão Primeiro sorteio que eu ganho Eu vou começar a colocar a tela e cena do seu nome Meu Deus Cuidado, hein? Cuidado? Vai tombar Mãe, como que eu posso ver? O que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver Muito obrigado, Chipiade Foi o melhor presente que eu já ganhei Não estou acreditando Muito legal, filho Meu Deus Olha o tamanho disso Gostou? Muito Muito obrigado, Chipiade Então tá bom Tchau Dá pra ver melhor o vídeo? Do que é esse computador, Thiago? Vem, Thiago Do que? Do que é esse computador? Hum Do que é esse computador? De onde você ganhou? Sorteio Qual sorteio de quem? Qual youtuber? Edu Koff Como é o nome do cara? Edu Edu Koff Edu Koff Parceria com quem? Chipiart É isso aí, então tá aí Deixa eu mudar aqui então Lá E o que é esse computador? O que é isso? tá aqui E o bicho Tudo isso Lá E aí, Thiagão, valeu a pena participar do sorteio? Valeu, muito. Tomando um salve pra eles aí. Vou finalizar o vídeo. Manda aí, Thiagão. Salve pros caras aí. Obrigada aí. Eu lembro que eu peguei esse sorteio. Fiquei muito feliz. Isso aí. Valeu. Ah, então segura. Aqui a caixa da placa-mãe e o processador. Segura o fundo da caixa que ele puxa, que tá mais fácil. Não, peraí. Relaxa. Vai dar tudo certo. Segura o fundo da caixa, Lara. Gente do céu. Acho que é emoção da família. Eu tô falando até uma hora. Tá, deixa eu ver o que vem aqui. Isso, não é maluco. Ah, a caixa da placa de bico. Sete, cinco. Olha, pode vir. O... O prédio de alimentação, que eu sei se eu não quero. Negócio de memória, né? Inclusive, tem um adesivo aqui, eu acho que é adesivo. Se não parece, é adesivo. Ih! Pode levar a sentinha. Agora é show. Tá certo? Tá certo. Meu melhor de tudo. De grátis. Tá aqui, ô. A criança. Agradeço. Muito obrigado, ó. Pessoas da Chipiart. Oi, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra... Só falar que o PC que eu ganhei lá com o sorteio da Chipiart Chegou, tá tudo certinho, tudo bonitinho. E é isso. Você chegou, tá tudo certo. Valeu, eu sou o Roger Soares, que é o seu ganhador do sorteio. Tá tudo certo com o PC. Então, esse aí vira os ganhadores. Esse aí foi o ganhador do sorteio da Mane, que tá cinco pessoas, foi cinco computadores, uma pra cada pessoa. Todos receberam bonitinho, nota fiscal, os impostos tudo pagam, as guias todas pagam, a partilha do ICMS paga, até quando é sorteio, tu tem que pagar imposto, por incrível que pareça. Isso é... Até quando é... Cara, isso aqui é foto. Tu quer fazer uma doação e tu tem que... E é 40% daquilo que tu quer doar, tu tem que pagar pro governo, tá ligado? Então... Tá aí, ó. Tá aí, né? Todos os políticos aí sendo envolvidos por dinheiro roubado, tá ligado? Provavelmente esse dinheiro que a gente pagou ali é pra alguém roubar, sacou? Pra alguém roubar. Não vai ser pra tampar nenhum buraco na rua, não vai ser feito nenhum posto de saúde, vai ser pra roubar, sacou? Tá, então o ganhador do sorteio do Portuga saiu também, vamos botar o videozinho dele agora que a gente foi feito live no YouTube, no YouTube, desculpe, live no Instagram, ao vivo, passou no Instagram, teve duas mil e poucas pessoas que assistiram no Instagram, foi cinco minutinhos apenas, e agora nós vamos botar a gravação que a gente fez com a câmera junto ali pra vocês que não viu o sorteio, o ganhador já passou os dados pra nós, tá tudo certinho, em breve vai estar recebendo a máquina e mandando um vídeo pra nós também. Então, vocês podem ficar bem tranquilos, cara, que tem uns comentários tipo, ai, é só ganhador fake, cara. Faz o que me processa. A gente já falou em diversos vídeos, nós temos um nome muito grande a zelar, tu acha que a gente ia se sujar pra um sorteio de mil reais, dez mil reais, quinze mil reais, se a gente tá fazendo isso aqui com os nossos parceiros, porque a gente vai entregar, tu acha que o Portuga, tu acha que o Amene que ia aceitar fazer uma coisa que fosse fake? Tipo, todo mundo tem um nome a zelar, cara. Quando tu perde uma coisa... Na verdade, é só isso que o cara tem, na verdade, né? Porque o que o cara tem mais? Exatamente. O cara se queima, depois por causa um negócio desse, você vai fazer o que depois? Vai fazer o que depois? Vai vender cachorro quente na skin? Não vai conseguir, né, velho? Exatamente. Quando tu perde um sorteio, cara, não tem porque tu ficar brabo, xingando. Até nesse último eu gostei. Pelo menos não sei se é o pessoal do Instagram daqui a pouco que é um pouco mais culto, sei lá, ou não tem tanto hater no nosso Instagram ainda. Ó, a divisão social aí. É o que tu vê pelos comentários. Não pode. Aqui todo mundo é igual, aqui é comunismo. Todos somos iguais. Só que tem algumas pessoas que são mais iguais que os outros, como os políticos. Eu não sei se no Instagram daqui a pouco não é todo mundo que tá lá, os haters não chegaram no nosso Instagram ainda, talvez isso. Porque, ô cara, os comentários do Instagram foram totalmente positivos. Vamos pro próximo. Dando parabéns, vamos pro próximo, vamos lá, vamos sortear. Ainda bem que a Shpiard tá fazendo sorteio pra nós, dando por trás. Quem não tem chance daqui a pouco, quem nunca quer ter um computador não tem chance de ganhar. É como eu falei, só na live, cara. Falamos, comentamos em diário, se nós pudéssemos dar um computador pra todo mundo, seria excelente. Se o governo desse, também seria muito excelente, né? Se o governo não cobrasse 40% em bolsa nos meus PC, eu podia vender um e dar outro. Exatamente. Tá ligado? Vende dois PCs e tu sorteia um. É, então, mas é impossível fazer isso, cara. Então a gente tá abrindo mão do que a gente tá ganhando. A gente ganhou todas essas peças da Corsair, quem acompanha o nosso Instagram viu um monte de produtos. Nós vamos sortear, nós poderíamos simplesmente pegar tudo pra nós, distribuir na loja ou mandar pra algum youtuber. É, o Teclaro, o Strafe é meu, na verdade. Sim, mas igual. Vou pedir outro, vou pedir outro. Mas igual, então, tipo, a gente podia pegar tudo. É sim. Venho dois mouses de cada... Isso aqui, venho dois mouses. A gente podia muito bem criar uma conta no Mercado Livre e vender tudo. É. Podia pegar um pra mim, um pra André, ou vender, ou dar pra algum funcionário, alguma coisa. Não, a gente vai sortear pra vocês. Então, tipo... Acho que de coisa que a gente ganha deve dar uns 5, 7 mil por mês que a gente ganha um monte de coisa aí. É. E daria... Cara, isso é um salário muito grande, cara. Exatamente. Isso é um salário muito alto que a gente poderia simplesmente vender tudo e pegar pra gente. E a gente tá sorteando. Tá ligado? Fazendo uma boa ação. Então, se você não ganhou, cara, é sorte. Sorteja, já disse. É sorte. É tipo a BH Sena, né, cara? É. Tipo... É uma chance em tantas. Não adianta a chance de cada um ganhar tudo igual. Então, por isso que quando a gente... Só que na Mega Sena tu paga, né? É, que tu não pagou nada. Não pagou nada. Não pagou nada. Não pagou nada. Só perdeu um minuto de clicar ali e se inscrever. Não quer mais? Fica à vontade de se inscrever. O cara falou assim, pô, seria bom se eles deletassem as contas... As contas fake, não sei o quê. Mas não tem como... Não, mas quantas mil contas o bagulho já deletou antes do sorteio? Teve conta deletada antes do sorteio? Que nem aquele Glenn ali, ele deleta as contas? As contas fake, sim. Sim. Ele deleta já? 30 mil, 30 e poucas mil. É que o pessoal acha que não aparece fotinho do lado, é fake, mas tipo, não é todo mundo que usa foto na rede social. Eu não uso, eu não uso foto. Eu não uso foto no meu Gmail particular, não uso nada, pra ninguém saber quem é. Daqui a pouco o jeito que ele logou, se ele logou pra um e-mail, não tem foto dele, não vai aparecer. Assim como milhares não tinham foto, exatamente. Não tem nada a ver ter foto no meu Outlook, no meu Outlook, no meu Windows, que é tudo original, não tem foto. Não tem foto, exatamente. Deve ter um fake agora. Não vinculo nada, não vinculo nada, não deixo foto nenhuma. Tipo, não tem, cara. No Skype, não tem foto nenhuma, não tem nada. Exatamente. Então, os próximos sorteios vão continuar sendo no mesmo padrão. Todo mundo que tá ganhando, tá recebendo, não tem conta fake, até porque se fosse uma conta fake, a pessoa não quer responder nada, ia ser ressorteado o negócio. Tá todo mundo respondendo, recebendo, ficando alegre, tudo isso que a gente tá querendo fazer. Então, foram seis pessoas já que foram beneficiadas e todos eles, pelo que eu pude ver nos vídeos, até mandei e-mail pra eles pra ver se eles já tinham computador e ainda alguns não responderam. A maioria deles não tinha um computador bom, então isso é que é legal, cara. Tipo, não foi alguém que tem um computador, sei lá, de 20 mil reais e ganhou um computador inferior. Não, o que não tira o mérito, mas é legal tu saber que tu tá dando uma ferramenta pra daqui a pouco um cara... Tem vários youtubers que a gente, quando a gente começou a patrocinar youtubers há, sei lá, quatro anos atrás, sei lá, tinha youtubers ali que tinham PCs ridículos, cara. PCs podres, velho. E eu falei, cara, como é que tu tem um canal, sei lá, na época, 100 mil inscritos com esse PC podre? Aí o cara deu um PC pro cara e tu vê que com aquela ferramenta ele conseguiu, tipo, fazer o canal crescer, conseguiu fazer mais vídeos, e a gente conseguiu, tá ligado? E pensa, porra, daqui a pouco, não vou dizer todos, mas daqui a pouco um ou dois daqueles caras ali vão, daqui a pouco, trabalhar no ramo, vão conseguir estudar com aquele computador, vão conseguir fazer, tipo, melhorar a vida de uma pessoa. Cara, isso é sensacional. Cara, esse poder na tua mão, um exemplo de, agora de querendo falar, tipo, o Authentic Games. O Authentic. A gente, quando patrocinou, se não me engano, ele tinha 70 mil inscritos quando a gente deu o computador pra ele. Olha o tamanho do cara hoje. Ele correu atrás, e claro, ajudou muito, claro, foi um monte de outros fatores um pouquinho, ajudou. A jogada é pouco que ele conseguiu, ele falou, quando ele fez, ele falou, vai levar tanto tempo pra editar um vídeo, agora no mesmo tempo conseguiu editar dois e botar dois por dia, três por dia, então, tipo, ajuda bastante. Então, é uma ferramenta que vai proporcionar daqui a pouco a mudança na vida de uma pessoa e também não, a gente tá fazendo. E eu, por exemplo, eu vi ali que no vídeo tem crianças que ganharam, falei, cara, se eu tivesse aquela idade ali, imagina eu com aquela idade pra você ganhar no computador, não tinha condições, né, cara? Pobre e miserável, né, cara? Não tinha condições de ter um computador da case, se eu tivesse um computador da case, minha vida poderia ter mudado completamente, sacou? É, a mãe do gurizinho, ele até filmou ali quando ele recebeu a notícia que tinha ganho e depois ele recebeu no computador, tipo, é legal, cara, porque até os pais participam do negócio, então. É foda, é foda, é foda. É um negócio que é legal, todo mundo tem a chance igual de ganhar, não vai ter como todo mundo ganhar, mas quem quiser participar fica à vontade, se você não quiser participar também, não é obrigado a participar, não estamos obrigando ninguém, quem participa por livre não tem vontade. Mas eu tô aqui de fazer um sorteio que tem que pagar alguma coisinha aí, pra tentar, tá ligado? Tipo, compre um PC de 10 mil e concorra um PC de 300 reais, de 3 mil, tipo, um negócio assim, né? Um negócio assim, né? É esse troço assim, tipo, compre 3 mil em hardware e concorra 5 mil em hardware pra 50 pessoas ganham. É, cara, então, a gente vai continuar fazendo, tem bastante coisa pra gente fazer, tem muita gente que viu, tem bastante parceiros, muita gente que viu, os parceiros que viram, pô, né, que legal aqueles fornexeram, vamos fazer um com a Corsair, vamos fazer um com tal empresa, tá ligado? Tem várias empresas que viram isso e viram como uma parte legal, divulga a empresa deles, divulga a nossa, vocês ganham, então, eu acho que é um negócio que não tem perdedor, tá ligado? Tipo, todo mundo tem a possibilidade de ganhar, todo mundo ganha o negócio, cara, então, é bem interessante. E tem um comentário de um cara que ele botou que eu achei extremamente interessante, ele disse, pô, pessoal, você tem que agradecer porque, não, o Dredd não tá fazendo negócio que quase ninguém faz. Eles podiam ser os empresários malvados, empresários opressores, a grande maioria acha e ficar tudo pra esse, que é o que eu comentei, porque eu não preciso ter 10 mouse, vou usar só um? Eu não preciso ter tudo isso, cara, tá ligado? É legal, é isso que o pessoal acha, né, cara? Tipo, assim, ah, os caras estão ganhando dinheiro e não sei o quê, cara, não é só questão de ganhar dinheiro, tipo, a gente veio do nada, tá ligado? Tipo, a gente vivia com, olha o começo da sua arte lá, tá ligado? Primeiro mês, o cara ganhou mil reais de salário, meu Deus! E o meu dinheiro, hoje, eu faço um bom uso dele, cara, tipo, assim, o cara, o pessoal não sabe, porque a gente não fica falando esse tipo de coisa, mas a gente faz doações, todo final de ano a gente faz ações com empresas pra fazer doações e de brinquedo e dinheiro e esse tipo de coisa, cara, só que assim, a gente não fica compartilhando essa merda, tá ligado? Porque, tipo assim, tem gente que faz isso pra depois ficar, tipo, pagando uma de grandão, aí, olha, doei 10 mil reais pra instituição X pra eles fazerem Y pra eles fazerem o quê, tá ligado? Eu faço a minha parte, tá ligado? Eu gosto de fazer parte de uma comunidade, infelizmente, no Brasil, hoje, a gente não tem um senso de comunidade muito grande, né? O pessoal realmente quer fuder com os outros e quando tu acha pessoas que querem fazer o bem, tá ligado? É difícil, né? É difícil tu ver pessoas que querem realmente fazer o bem pra população no geral, tá ligado? Tipo, vou entrar pra política depois disso, e vota em mim aí que eu quero combater de dentro, tá ligado? Aquele cara, ai, vamos combater de dentro, ele chega lá agora, roubou 30 milhões de reais, tipo. Mas é isso aí mesmo, pessoal, só um aviso pra vocês, você vai ter muito sorteio, se fica ligado, deixe seu like, se inscreva no canal e traga seus amigos aí, quanto antes chegar o milhão, mais surpresas, mais sorteios, mais testes, mais tudo nesse canal maravilhoso. Esquem-me de pirâmides lá, se cada um trazer 60, vai bater o piripai. É, isso aí. Valeu. Fala aí pessoal, vamos ver quem tá, vamos esperar a galera começar a entrar um pouco aí. Tá, vamos fazer a transmissão ao vivo aqui do sorteio pra vocês. Estamos capturando aqui a tela, vou mostrar tudo certinho pra vocês, depois futuramente, num próximo vlog, André e Jota responde. Quem não estiver assistindo essa transmissão, pode ficar tranquilo, tá? Quem não assistiu essa transmissão aqui. Se você for o ganhador e não assistiu, não tem problema, a gente entra em contato por e-mail com vocês, então podem ficar tranquilos quanto a isso. E no próximo André e Jota responde, no meio do vídeo, a gente vai botar essa captura que a gente tá fazendo com a câmera aqui pra vocês, tá? A câmera está aqui, ó. Aí a camerazinha, ó. A câmera tá filmando. Tá, eu vou girar a câmera agora aqui pra poder mostrar a tela pra vocês e mostrar a câmera filmando também, porque a gente quer evitar os mimimi depois, né? Que a gente sabe que tem um monte mimimi, 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 mimimi. E o mais importante de tudo, cara, não se desinscreve do canal que vai ter muitos sorteios esse ano ainda, muitos testes interessantes. A gente precisa do apoio de você sempre lá com seus likes, seus favoritos, se inscrevendo, compartilhando com seus amigos. O Mizel é o lindão, eu sei que eu sou lindão. Obrigado, Mizel. Tá? Então, se inscreva mesmo no canal e pra não perder nada. O próximo sorteio já vai estar acertando os detalhes com um outro parceiro nosso aí. É só terminar de acertar esses detalhes e a gente vai anunciar pra vocês aí. Então, fiquem tranquilos. Vamos lá, boa sorte pra todo mundo e 400 e poucas pessoas assistindo nesse momento. ali ó, 455 e aumentando. Tá? Então, vamos virar e girar a câmera aqui ó. Tchau pra vocês. Vou capturar a tela agora. Tá? Vocês estão vendo, todo mundo tá vendo a tela aí? A câmera tá aqui ó, gravando. Vou mostrar tudo dessa vez, né? Pra ninguém ficar de mim. A câmera gravando aqui e vamos lá. Fica aparecendo? Vamos lá, tá pessoal? Tá aqui o sorteio do Portuga, né? Ó, sorteio, computador gamer Portuga PC, beleza? Tivemos 1 milhão e 70... Ih, me deu um lag na cabeça, nunca vi tanto dinheiro não, tanto inscrito. 1 milhão e 70 mil de entradas, tá? De participantes. Aqui a configuração do PC, só vale o ganhador do Brasil, como tá nas regras. Vamos aqui mostrar toda a lista dos participantes, 1 milhão e 70 mil. Todas as entradas aqui de todo mundo, tudo certinho. tem... Quantas páginas aqui? Não tá fazendo aqui, ó. Tem um monte de páginas aqui, então tá todo mundo que tá aqui tá participando do sorteio. Então fiquem tranquilos. Agora eu vou clicar aqui pra sortear, vermos o ganhador, ó. Vai ser um cupom, né? Uma pessoa ganhadora entre 1 milhão e 70 mil. Então vamos lá, boa sorte pra todo mundo. Vou clicar aqui. Cliquei, vamos esperar ele processar. Vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Ó, até aqui não. 99% já. E vai lá. Vai sair o ganhador. Vai sair. Vai sair. Não se importa. Não tem problema, cara. Não é muita gente, não. Vai ter muitos sorteios, então vai ter bastante gente pra todo mundo, ó. O ganhador foi Gabriel Portela Moreira. Tá? Não vou mostrar os negócios dele. O e-mail dele já tem aí, que não devia ter aparecido, mas tudo bem, como é ao vivo, não tem o que eu fazer, né? Vai ter gente xingando ele lá. Não, ô pessoal, não manda e-mail xingando o ganhador. Por favor, a gente pede por favor pra isso, tá? O ganhador tá aqui. Outro endereço eu não posso mostrar que ele é de São Paulo, São Paulo capital, São Paulo, São Paulo, tá? O resto que tem de informação ali eu não posso mostrar pra vocês por questões. Ali, a entrada dele que foi premiada foi a entrada de 417.925. Do Twitter? É, pelo cupom do Twitter. Ele seguiu no Twitter e ele ganhou o prêmio, tá? Vou mudar aqui. Ele ganhou o prêmio com o cupom do Twitter dele. Então, como a gente falou, não era obrigatório, mas se você fazia, você tinha mais chances. Cada inscrição você ganhava um cupom. Então, foi isso aí. Parabéns ao Gabriel Portela Moreira. Muito obrigado a todos que participaram. Fique ligado aí no canal, fique seguindo o Instagram pra não perder nada, tá? E sempre lembrando, muitos sorteios em breve. Quando chegar 1 milhão ele vai ter muito sorteio, que o André já prometeu. Então, fica ligado pra não perder nada, né, pessoal? Se inscrevendo aí. E vamos lá, vamos pro próximo. Só esperando ajustar os negócios como eu falei aqui. Vai ter mais um outro sorteio que já tá encaixado, só ajustando os detalhes. Então, fica tranquilo aí. Vinícius Santos, menos um inscrito. Vai tarde, meu. Vou te banir lá depois. Não tem problema. Se tu não sair, eu vou te banir depois. Não tem problema. Não participe mais de nada. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos e fiquem bem. E no próximo sorteio contamos com todos vocês lá. Valeu!